Alguma dúvida quanto a regra? Obedece meus comandos, toquem as luvas, as seus córregas. O respeito entre os dois lutadores, valendo o cinturão. Aí a Cris Lopes e também a Silvia Andrade, a Cris Lopes com a placa do primeiro round e a Silvia Andrade com o cinturão interino. É hora de decisão, é disputa de cinturão. E você ligado na Band no Bansports, vai acompanhar junto conosco. Agora é pra valer, vale o cinturão da categoria até 70 quilos. Peso leve em disputa, Michel Sassarito e Rande Júnior. Previsão de três rounds de cinco minutos. Lembrando que esse é o Come Nevent, é a luta que antecede a luta principal da noite que também vai valer cinturão, luta feminina. Daqui a pouco a gente fala mais. Pra você se identificar com as luvas com detalhes na cor azul. Michel Sassarito mais alto, mais baixo. Rande Júnior com detalhes na luta na cor vermelha. Os dois já na trocação franca. Vão ali se movimentando. Já tentaram ali conectar alguns golpes. Tenta o chute frontal. Passou ali a combinação um dois. Outra vez o chute frontal do Michel Sassarito. E aí o corner falando pro Michel Sassarito. Use envergadura. Pra ele vai favorecer da média pra longa. Pro Rande Júnior não tem outra situação. É da curta distância. É no chamado em fight. Aquela luta bem perto. Aí os dois tentam chute alto. Tentou ajoelhada agora o Michel Sassarito. E essa ajoelhada do Sassarito chega com facilidade no rosto. Olha a direita. Entrou bem a direita do Michel Sassarito. Tanto que já provocou ali. Me parece um pequeno sangramento no nariz do Rande Júnior. Vai determinando esse início de luto o Michel Sassarito. O lutador do estado do Amazonas. O Michel Sassarito vai caçando o Rande Júnior pela arena jungle. Usando muito bem a sua envergadura. Ele que trabalha bem os golpes retos. Olha só a direita. Sentiu de novo. Rande Júnior é uma desequilibrada. Aproveitou. Que bomba de direita. Que bomba de direita do Michel Sassarito. Foi ao chão o Rande Júnior. Vai trabalhando por cima o Michel Sassarito. Usando muito bem a sua vantagem na maior envergadura, Romain. Concordo com você, Ivan Bruno. Michel Sassarito a cada luta melhor, mais confiante. Soltando mais a trocação. Usando bem os golpes retos. Parada dura para qualquer um, Ivan. Menos de três minutos é o primeiro round para você. Ele tenta agora buscar a chave de perna. Ali travar a perna. Ele tenta uma americana no pé. Incomoda, incomoda. Incomoda, hein? Incomoda, incomoda demais. É, girando, girando, girando o Rande Júnior. E agora sim, hein? Agora encaixou, hein? Chave de pé ali, encaixada. Doe uma barbaridade. Vai tentando se defender da gente que pode, não sei não, hein? É questão de tempo. Essa americana no pé, ela força todos os ligamentos do tornozelo. Menos de dois minutos e trinta. Golpe muito bem trabalhado. Vai tentando escapar ali o Rande Júnior. Desistiu da posição. Desistiu da posição, Michel Sassarito. Olha, foi raçudo, está no calor da luta, mas vai ficar mancando alguns dias. É, não sei não, viu? Estou até olhando aqui para ver se ele consegue. É, normal. Pelo menos no início não sentiu tanto ali a dor. Mas, ó, ele já caminha com um pouco de dificuldade quando o Robama enfrisou. Isso depois que o corpo esfria a Romã. Romã do céu. Vai doer uma barbaridade. Menos de dois minutos. É gelinho e repouso, Ivan Bruno. É, gelinho, repouso. Aquela relaxada, não faz nada com o pé, nem chutar uma bola. Chute frontal e tentar chute. Nem pensar. Tentou chute alto agora o Michel Sassarito. Menos de um minuto e quarenta e cinco. E o Michel segue dominando a luta. Tentou a joelhada logo na tentativa de ataque e soltou a direita. Mais uma vez, buscou ali o single leg, o Randa Júnior. Eu não sei se vai ser uma boa, porque o Sassarito tem uma envergadura muito maior. São vinte centímetros de diferença. É, com certeza esse é um grande diferencial dele na categoria. Ele é muito alto. Como a gente já falou hoje, um metro e noventa e cinco. Para a categoria leve, até setenta quilos, é muita coisa. O caminho é esse. O Randa Júnior está certo. Tem que levar essa luta para o chão. Conseguiu agora. Conseguiu agora levar ali a luta para o chão, o Randa Júnior. Vai trabalhando o lutador de Brasília. Está ali na posição de cem quilos, mas tem de tentar fazer alguma coisa. Senão o Douglas Ares vai vir. Não vai ver a combatividade e vai retornar a luta em pé. Olha aí, ó. Ele vai ali se movimentando. Já chegou ali batendo palmas do Douglas Ares falando, ó, vamos. Já fez a transição para a montada. Já está na montada. E agora vai. Agora é o momento do Randa Júnior na luta. Ameaçou ali um ground and pound, fez a explosão o Sassarito. Foi esperto o Randa Júnior laçando o pescoço, travando o Michel Sassarito. Vai tentar de novo o ground and pound. Já saiu da montada. Tenta se manter por cima. Trava ali o joelho no abdômen. Outra vez. Fica por cima. Fim do primeiro round. Cinturão, peso leve, interino em disputa. Michel Sassarito e Randa Júnior. Confronto que você acompanha na Band e no Band Esportes, Romão. Olha, apesar do Randa Júnior ter terminado melhor esse primeiro round, por cima, golpeando, a gente tem que ir sempre analisar o round como um todo. E analisando o primeiro round como um todo, o Michel Sassarito com certeza levou vantagem. Esteve próximo de nocautear o combate. Ele que caçou seu adversário por toda a arena jungle, dominou as ações, aplicou golpes mais contundentes. Então, mesmo tendo tomado aquele atraso no finzinho do round, eu dou 10 a 9 para o Michel Sassarito. Sai na frente. Aí a gente vê na recuperação de margens, momento excelente do Sassarito, onde ele quase consegue nocautear seu adversário. E na recuperação de margens, nós vimos também ali a Mari. Também ali, ao lado do namorado. Ela que estará no pânico amanhã, na tela da Band, nesse domingo. Você vai acompanhar também. E aí, nos melhores momentos, o domínio total do Michel Sassarito. É início de luta. Você ligado na Band, no Band Esportes, acompanhando é o Jungle Fight 85 para você. E eu quero a sua interação em hashtag Jungle Fight 85. O Brasil todo ligado conosco. Vale o cinturão interino do peso leve. Início mais estudado, mais cadenciado, neste segundo round. Tentou ali o chute baixo do Sassarito. Responde o Rander Jr. Já colocou de novo a luta para baixo. E aí o corner do Sassarito falando. Bora raspar. Para inverter a posição, para ficar por cima. O Rander Jr. está fazendo a estratégia correta. Ele percebeu isso no finzinho do primeiro round. Caminho das pedras para ele é derrubar, é tentar a luta de solo. Ficar por cima, pontuar, porque na trocação é muito difícil. Tem que só tomar cuidado com essa pedalada, hein? Tem que só tomar cuidado. Olha aí, ó. Duas pedaladas duras. Mesmo assim vai para cima. O Rander Jr. Olha. Tem que encaixar a guilhotina, só como já está um pouco molhado o Sassarito. Escorregou e passou. E agora o Sassarito numa posição melhor. A tentativa foi muito boa. A intenção foi maravilhosa. Pena que não conseguiu ajustar ali na pegada para trazer para a guarda. E aí o Sassarito agora trabalha por cima. Menos de 3 minutos e 30 para o final do segundo round. Aí o Sassarito vai fazendo o trabalho. Rander Jr. se levanta. Agora é a vez do Rander Jr. pressionar. O Sassarito, estrategicamente, ele tentou ali se embolar com o Rander Jr. Não é tudo o que o Rander Jr. queria. Era mais jogo. O Sassarito ficar em pé, voltar para o centro da arena e procurar a luta em pé. A trocação, que é onde ele realmente leva a vantagem. Se embolou com o seu adversário e agora está por baixo. E daqui a pouquinho tem a luta principal da noite. Peso galo feminino. Vale e cinturão. Amanda Lemos encarando Mayra Cantuária. Aí agora sim, trouxe para a guarda, tentou, mas não está ali com a pegada lá muito bem ajustada. E outra vez o Sassarito fica por cima. Você continua interagindo conosco com a hashtag JungleFight85. Aí veja como o Sassarito ali vai fazendo pressão, vai mantendo posicionamento. Está ali tranquilo pela posição que tem o Rander Jr. Está no chão, mas sem muito problema. É, o Rander Jr. está dando aquela amarrada na luta para ver se o árbitro central, o Douglas Aires, reposiciona os dois em pé novamente. E o Michel Sassarito levantou, mas não quis desistir da tentativa, era ataque. Não quis desistir não, seguiu ali na luta. Ele tem braços longos, ele pode perfeitamente atingir o seu adversário. Braços muito compridos, mesmo de cima para baixo. É, mas tomou uma pedalada ali. Perna direita ali do Rander Jr. entrou no rosto, mais uma. Por isso que ele põe a mão esquerda no chão, para que ele não possa ser atingido no rosto. Mas demorou para tomar essa decisão aí, Romandinho. Esperou tomar três pedaladas no rosto. Você vê que o Douglas Aires agora dá uma advertida no Rander Jr. justamente no... Nesse sentido. É, quando o atleta põe ali o terceiro apoio no chão, não pode tomar pedalada na cara, no rosto. Aí o Douglas Aires conversa com os dois e vai reiniciar a luta. Menos de um minuto e quarenta. Aí tenta no double leg colocar para baixo, colocou para baixo o Rander Jr. Aplicou a queda no double leg. O lutador de Brasília, do Distrito Federal. Mas aí tenta fazer a raspagem, a inversão não consegue girar ali, tirar, sair dessa posição o Sassarito. E aí segue ali o trabalho por cima do Rander Jr. É, o Rander Jr. fez certinho, tirou o Sassarito da grade para que ele não colocasse suas costas, para usar de apoio e ficar novamente em pé. E esse é o jogo para o Rander Jr. Derrubar, ficar por cima, golpear, pontuar. Como a gente já frisou aqui, a trocação não é um bom negócio para ele. Aí trabalha um golpe curto com o punho direito. O Sassarito. Aí o Rander Jr. tenta sair ali para uma transição, uma mudança de guarda, da meia guarda. O Rander Jr. tem que ficar ativo, senão o Douglas Ayres vai colocar eles em pé novamente. Aproveitou que o Sassarito abriu a guarda, tentou uma passagem. Pernas compridas do Sassarito, difícil passar essa guarda, Ivan. Cuidado ali com o braço, hein? Só não pode deixar o braço livre. Vai buscar as costas do Rander Jr. Mas é difícil buscar as costas de um grandalheu com o Michel Sassarito. Ele vai tentando. Ele vai tentando. Já passou um gancho, falta o segundo, agora passa... Olha lá, Romain. Olha lá, Romain. O pequenino Rander Jr. vai passando a cana do braço direito, hein? Passou o braço direito ali. Ainda não está com a pegada ajustada. E com isso se salva o Michel Sassarito no final do segundo round. É um grande confronto que você acompanha aqui na Band e no Band Esportes. Sassarito e Júnior. Michel Sassarito e Rander Jr., Romain. É, o Rander Jr., no finzinho do primeiro round, percebeu que o caminho das pedras era derrubar e ficar por cima. E é o que ele fez durante todo esse segundo round. O Rander Jr., na minha visão, conseguiu impor mais o seu jogo do que o Sassarito ali. O momento que ele quase consegue a finalização. Nas costas, ganchos passados, tentando passar a cana do braço por debaixo do queixo do Sassarito. O Sassarito acabou sendo salvo pelo Gongo. Então, 10 a 9, na minha visão, para o Rander Jr. Com isso, um round para cada um. Quem vencer o terceiro round, vence o combate. E aí, a Ringel, você viu a Cris Lopes também aí, mandando a mensagem, anunciando que vai começar o terceiro round. Terceiro e último round. Cinturão Pesolev Interino. Quem vencer vai encarar o atual campeão, Eric Parrudo. Queria encarar Michel Sassarito pela sua lesão. O Rander Jr. foi convocado. E até que, convocado de última hora como foi, vai fazendo um grande combate, Romain. É, e muito bacana esse fair play dos atletas agora, antes do início do terceiro round. Se abraçaram no centro da Arena Jungle. Isso mostra todo o respeito, todo o profissionalismo que envolve esses dois atletas. São lutadores, são guerreiros. Olha que erra do Sassarito. Mas isso é rápido, Rander Jr. já buscando as costas. Vamos ver se ele faz esse trabalho. Destacava aqui que os dois são lutadores, tem a finalização local, mas eles obedecem regras. Então, fora da Arena Jungle, há um respeito completamente profissional por isso. Porque são dois atletas, dois lutadores, num esporte com muitas regras. E regras muito bem colocadas. Então, isso é muito importante. Esse respeito, esse fair play. Porque, agora, quem vença o melhor. Mas no intervalo entre os rounds, antes e depois da luta, os dois são profissionais, os dois são atletas, Romain. Sem dúvida. Estão ali, fazendo o seu trabalho. Saiu da Arena Jungle. Todos os amigos. E aí, vai tentando o trabalho ali nas costas, o Rander Jr. Seguindo ali, na tentativa de estrangulamento. Vamos ver se ele consegue. Aí, era tudo o que o Rander Jr. queria. Já início do terceiro round, uma luta equilibrada, um round pra cada um até agora. Esse round é decisivo e ele já consegue a queda, consegue agora trabalhar as costas. Já passou um gancho. O ideal seria que ele conseguisse passar também a perna esquerda por dentro pra estabilizar melhor a posição. Agora é o momento. Pronto. Olha lá, hein. Conseguiu ali. Vamos ver se ele fecha o cadeado. Fechou o cadeado. Fechou o cadeado. Tá ali com o braço direito. Tem que passar melhor ali. Tá longe do pescoço ainda o braço direito do Rander Jr. Por isso ele vai golpeando, ó. Vai somando pontinhos valiosos numa luta tão equilibrada como essa. A partir do momento que ele fecha esse triângulo na cintura, é muito difícil o Sassarito conseguir tirar ele dali. Ele tá realmente mochilado como um carrapato. Tá com a luta na mão. Ou vai na finalização como ele tenta agora. Agora encaixou, hein. Mata ali. Tá no início encaixado. Chegou a sentir um pouco ali o Sassarito, mas... Sassarito manteve a calma, fez a defesa correta. Vai procurar com a mão dele, a mão do seu adversário. Olha lá, Romain. Olha lá, Romain. Vai tentando ali se salvar. Agora tá ajustado, hein. Outra vez ele se mexe e consegue sair o Sassarito. É, o Sassarito vai buscar com a mão dele pra aliviar essa pressão. Mas o Rander Jr. tá, como a gente fala na academia, uma feijoada. Pega nariz, pega boca, pega tudo ali. Vai pressionando tudo que é parte do rosto. Ali do seu adversário, o Rander Jr. E vai dominando. Se não finaliza, ele ganha pontos importantíssimos. O Romain frisou muito bem. Porque também tá em jogo a decisão dos juízes, caso ela vá até o final. Agora essa pressão no rosto, você que tá em casa não se iluda. Isso é... Dói. É o... Incomoda. Incomoda. Já vi gente batendo assim. Pressiona o rosto, pressiona ali dependendo nariz, a boca, perto da região dos olhos. Incomoda uma barbaridade. Sim, e tem o risco também de uma fratura de maxilar. É muita pressão ali. E agora conseguiu ali o Michel Sassarito, pelo menos por hora, se livrar da pressão justamente do estrangulamento. Que era a tentativa ali do Rander Jr. Vamos ver o que o Rander Jr. vai fazer agora. Se ele vai tentar, sei lá, uma mudança pra uma possível chave. Ou se ele vai tentar fazer alguma outra postura. Ou vai tentar incomodar pra voltar, atacar ali o pescoço do Sassarito. O Rander Jr. não pode abrir mão daquele triângulo na cintura. Se ele perder aquele triângulo, ele perde a posição. Ó, já tá com mais de um minuto nessa posição. E muito difícil do Sassarito sair, hein? Vamos entrar no minuto final. Por enquanto, o Rander Jr. vai tendo grandes possibilidades. O Rander Jr., lutador de Brasília, da Constrictor Team, de levar o cinturão pra casa, hein? Ele que tem nove triunfos e uma derrota na carreira. Veio de três positivos resultados seguidos. E na última atuação, venceu o Jessé Melo por nocaute em setembro de 2015. Por isso, com a desistência do Eric Parrudo, ele foi convidado, depois da lesão do atual detentor do cinturão, de disputar o cinturão interino. Menos de 30 segundos. Vai ganhando pontos importantes o Rander Jr. pra ficar com o cinturão. E aí, na sua contagem, Roma, primeiro round, quem venceu? Primeiro round, eu dei pro Michel Sassarito. Segundo round, pro Rander Jr. E agora o Rander Jr. vai confirmando a vitória, vencendo esse terceiro round. Fim do combate, fim de papo, fim da luta, terminou! Mais um capítulo da história do MMA do Brasil, do MMA da América Latina. Sendo escrita no Jungle Fight, e essa decisão ficará pros juízes. Mas, na nossa contagem extra oficial, vitória do Rander Jr. Principalmente, pelo seu desempenho, desempenho do Rander Jr. no terceiro round, Roma. É, e a gente vê ali na grade o técnico do Rander Jr., o Ataíde Jr., ele que é o líder da Constrictor Team. Grande equipe de Brasília, formadora de grandes campeões. Deve estar bem satisfeito aí com a atuação do seu pupilo, que foi chamado em cima da hora. Encarou essa pedreira, esse gigante que é o Sassarito. Perdeu o primeiro round, mas, na minha visão, deu a volta por cima, vencendo o segundo e terceiro round. Aí você revê em alguns dos momentos. Eu só espero aqui, o Marcos Braga já está com as papeletas na mão. Vamos, então, com a decisão dos juízes. Quem fica com o cinturão interino no peso leve? Marcos Braga. Vamos agora para o resultado oficial do penúltimo combate nessa noite de Jungle Fight 85. A disputa do cinturão interino. E a decisão ficou com a arbitragem de mesa de Ricardo Lazelotti, Nauro Tosta e João Emílio. 28, 29. 28, 29. 28, 29. Portanto, decisão unânime. Cinturão para Rander Júnior. Rander Júnior é o detentor do cinturão interino, peso leve até 70 quilos. Será o adversário de Eric Parrudo na disputa do cinturão linear. Tiago Kanzler vai falar com o vencedor. Diz aí, TK! Chegando aqui para falar com o Rander Júnior, que acabou entrando por conta de uma lesão do Eric Parrudo. Ganhou uma grande oportunidade e justificou aqui dentro o porquê ter sido escolhido, né? Eu não ouvi. Você acabou ganhando uma grande oportunidade com a desistência, a lesão do Eric Parrudo e mostrou aqui dentro o porquê ganhou essa oportunidade. Graças a Deus eu tenho uma equipe que me dá um suporte muito bom. E os treinos lá, como eu falei na entrevista ontem para você, não param. Então eu só tenho a agradecer a todo mundo, ao mestre Ataíde, ao professor Cláudio, ao professor Gabriel, ao professor Castillo, que não pôde comparecer, a toda a minha equipe, minha família, por todo o suporte, minha mãe, meu pai, minha esposa, meus três filhos, aos meus amigos, a galera de Brasília, Sobradinho, o pessoal de Paracatu, da Fercal. Galera, obrigado. Isso aqui é por vocês. Estou com o pé quebrado aqui, mas tudo em nome do Senhor Deus. Obrigado, só isso. Agradecer ao Valide pela oportunidade, que sem ele esse show não estaria acontecendo.